Muito trabalho para atender os corações apaixonados. O dia dos namorados é a segunda data mais importante do ano para as floriculturas. Algumas, como essa em um mercado da cidade, registram um aumento de mais de mil por cento nas encomendas, o que exige um bom planejamento. Se hoje é o dia para os casais curtirem, por aqui o 12 de junho chegou a muito tempo. Representa mais ou menos um mês e meio de venda. Então tem que ser bem planejado, bem organizado para poder atender a demanda. E depois, quando vai se aproximando, nós começamos a fazer a reserva com vários fornecedores, tem produtos que são importados, então depende de uma boa programação, se não, não acha para comprar. Nessa outra floricultura foi preciso dobrar o estoque para dar conta de tantos pedidos. Rosas, orquídeas, várias opções de vasos e arranjos. Além das cestas com ursinhos e perfumes. Tradições que nunca saem de moda na hora de demonstrar o sentimento pela pessoa amada. Porque é o significado do amor. Eu acredito que a flor é o maior sinal de reconhecimento para qualquer pessoa. Inclusive quando se ama muito.